A partir de agora, com vocês, Anselmo, o Fera dos Teclados Semana que vem é meu aniversário, Mas tô sem motivos pra comemorar Já rasguei a folha do meu calendário, Pra esquecer que o tempo e não tem que lembrar Que no ano passado eu estava do seu lado, E agora longe o que é que eu vou fazer? Porque esse é o dia, não tem aniversário sem você Parabéns porque se acabou com a festa do meu coração Quem está comemorando é a solidão Parabéns porque, parabéns porque Parabéns porque se acabou com a minha vida Que se dane essa data tão querida Parabéns porque, parabéns porque Prenocedês.net Uhul, arrocha mamãe Semana que vem é meu aniversário, Mas tô sem motivos pra comemorar Já rasguei a folha do meu calendário, Pra esquecer que o tempo e não tem que lembrar Que no ano passado eu estava do seu lado, E agora longe o que é que eu vou fazer? Parabéns porque, parabéns porque Parabéns porque se acabou com a festa do meu coração Quem está comemorando é a solidão Parabéns porque, parabéns porque Parabéns porque se acabou com a festa do meu coração Quem está comemorando é a solidão Quem está comemorando é a solidão Parabéns porque, parabéns porque Parabéns porque se acabou com a minha vida Que se dane essa data tão querida Parabéns porque, parabéns porque Parabéns porque Parabéns porque Música 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 Anselmo, o fera dos teclados E lembrando que a palavra são 079-9876-5553 Liga em contrato, tocando de tudo um pouquinho Ou não, Mel, então beba Repertorio novo, 2016 Chama que é sucesso Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Uma linda história entre você e eu Um grande amor não acaba assim Fala pra mim Todos os meus sonhos você jogou fora Como fica agora toda a nossa história As juras de amor que você me fez Pra você foi em vão Vai e me deixe paz Não volta nunca mais Essa é a minha decisão Você só machucou meu coração Toda chance que eu te dei Você só desperdiçou E agora está sofrendo A fila anda, meu amor Prenocedês.net Uhul, rocha mamãe Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Uma linda história entre você e eu Um grande amor não acaba assim Fala pra mim Todos os meus sonhos você jogou fora Como fica agora toda a nossa história As juras de amor que você me fez Pra você foi em vão Vai e me deixe em paz Não volta nunca mais Essa é a minha decisão Você só machucou meu coração Toda chance que eu te dei Você só desperdiçou E agora está sofrendo A fila anda, meu amor Vai e me deixe em paz Não volta nunca mais Você é paixão assim Você só machucou Toda chance que eu te dei Você só desperdiçou E agora está sofrendo A fila anda, meu amor Música 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 Arrocha mamãe Mais uma vez ele te feriu Essa é a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar Seu coração não tem Amigo de não ser Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar comigo Música Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar As tuas feridas Não tenha medo Eu denunciei Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu estiver Vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu estiver Vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Música Uh, uh Arrocha mamãe Música Mais uma vez Ele te feriu Essa é a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Te humilhar Ê, paixão Faz assim Não tenha medo Eu denunciei Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E ontem Ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar As tuas feridas Não tenha medo Não tenha medo De não ser Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Anção O fera dos teclados Ê paixão Repertório novo 2016 É mais ou menos assim Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez o que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Anção O fera dos teclados Ê paixão Anção O fera dos teclados Repertório 2016 Chama que é sucesso Porque eu digo assim Ou não É meu Então beba Vai no cds.net Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez o que eu gostasse Foi que eu gostasse logo de você Cada beijo Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Música 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 Anselmo O fera dos teclados Breno cds.net Música Oi mamãe Repertório novo Em nome de Cássio Gravações E Giovanni Cds Divulgando aí tudo Divulga aí moral Música Cada minutos e segundo Longe de você Me falta o chão Me falta o ar Me dá vontade De morrer De morrer Música Ponto minutos e segundos Pra te ver passar Sentir o teu carinho Em poder te amar Te amar Música Mas parece que o segundo Se transforma em muitos Me dá a impressão Que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Eu fico doido Fico louco Nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Música E nem o infinito Podem atingir O que sinto por você Música E lembrando Telefone de contato É o 7998-76-55-53 Ligue e contrate Ação ou feira dos teclados Música Mas parece que os minutos Se transformem muito E dá a impressão Que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Eu fico doido Fico louco Nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Música E nem o infinito Podem atingir Eu só quero que entenda Música Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Música E nem o infinito Podem atingir O que sinto por você Música 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 Anção ou feira dos teclados Música Música A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei E juro que nunca pensei Música Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Eu sinto mesmo Eu sinto mesmo que você Não dá pra negar Que eu viajo É teu corpo Teu beijo É meu vício Teu cheiro Teu rosto Mas quando bata a noite A solidão que vem Eu vou pros braços De outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Dependente Prenocedês.net Música Não dá pra negar Que eu viajo Teu corpo Meu beijo É teu vício Teu cheiro Teu rosto Mas quando bata a noite A solidão que vem Eu vou pros braços De outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Dependente É paixão Eu amo que é sucesso Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar Caminhar sobre a mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em outra estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar Teu sorriso a me iluminar Teu sorriso a me iluminar As frases de despedida Não estarei por perto Para este lugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Oh yes Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Oh yes O nosso amor Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar sobre a mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em outra estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As frases de despedida Não estarei por perto Para enxugar Simbora! Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Oh yes Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Oh yes O nosso amor E essa é que é sucesso Repertório novo Em nome de Castro Gravações de Alvando CD divulgando tudo Mais ou menos assim Chama que é sucesso Chegou, levou, meu coração se foi Saiu sem me avisar Sofri, choração se foi Sofri, chorei, gritei, fugi desse amor Porque foi acabar Quem te amou fui eu Quem se entregou fui eu Não sabe o quanto eu te amei Mas torturou meu coração Mas torturou meu coração Não mereço uma traição Não é amor, não é ilusão Não mereço o meu perdão Você destruiu Você destruiu Nosso amor Você destruiu Chegou, levou, meu coração se foi Saiu sem me avisar Sofri, choração se foi Sofri, chorei, gritei, fugi desse amor Porque foi acabar Quem te amou Quem te amou fui eu Quem se entregou fui eu Não sabe o quanto eu te amei Mas torturou meu coração Eu não mereço uma traição Não é amor, é ilusão Não merece o meu perdão Você destruiu Nosso amor Você destruiu Chegou, levou, meu coração se foi Saiu sem me avisar Sofri, chorei, gritei, fugi desse amor Porque foi acabar BrenoCBs.net Chegou, levou, meu coração se foi Saiu sem me avisar Sofri, chorei, gritei, fugi desse amor Porque foi acabar Quem te amou fui eu Quem se entregou fui eu Não sabe o quanto eu te amei Mas torturou meu coração Não mereço uma traição Não é amor, é ilusão Não merece o meu perdão Você destruiu Você destruiu Nosso amor Você destruiu Chegou, levou, meu coração se foi Saiu sem me avisar Sofri, chorei, gritei, fugi desse amor Porque foi acabar Quem te amou, quem se entregou Quem te amou fui eu Coração se foi Saiu sem me avisar Sofri, chorei, gritei, fugi desse amor Porque foi acabar Anselmo ou fera dos teclados Castiga, castiga, castiga vai Ou não É meu, bem tão bem É história 2016 São ou fera dos teclados Mais ou menos assim Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acerta, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acerta, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Que jaora Que jaora Divulgando tudo ao vivo E paixão, e essa é minha Hoje vim aqui bebê, procuro outro cara pra se satisfazer Hoje eu não quero desgosto, matar minha vontade e apagar o meu fogo Hoje vim aqui bebê, procuro outro cara pra se satisfazer Hoje eu não quero desgosto, procuro outro cara pra apagar o teu fogo Apagar o teu fogo, apagar o teu fogo, apagar o teu fogo No cabaré de novo, apagar o teu fogo, apagar o teu fogo No cabaré de novo, e apagar o teu fogo Apagar o teu fogo, apagar o teu fogo No cabaré de novo E essa é minha Hoje vim aqui bebê, procuro outro cara pra se satisfazer Hoje eu não quero desgosto, matar minha vontade e apagar o teu fogo Hoje vim aqui bebê, procuro outro cara pra se satisfazer Hoje eu não quero desgosto, matar minha vontade e apagar o teu fogo E apagar o meu fogo, e todo mundo apaga no cabaré de novo E apagar o meu fogo, e apagar o meu fogo E essa é minha e pode copiar E apagar o meu fogo, e apagar o meu fogo E apagar o meu fogo Garota de motel E apagar o teu fogo, e apagar o teu fogo Já não sei, sem amor, o que sinto no meu coração Eu só sei, que esse amor, me envolve, eu não sei dizer não Se eu te olho, dá um desejo no cor, doce do teu beijo Me acalma quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira, tua voz é uma poesia Um beijo faz meu mundo parar De te amar Quando eu sou em namorado eu vou te E não sei como explicar Esse amor que está morando em mim Eu só sei te amar Quando eu sou em namorado eu vou te E não sei como explicar Esse amor que está morando em mim Eu só sei te amar Eu só sei te amar Já não sei, sem amor, o que sinto no meu coração Eu só sei que esse amor, me envolve, eu não sei dizer não Se eu te olho, dá um desejo no cor, doce do teu beijo Me acalma quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira, tua voz é uma poesia Um beijo faz meu amor, o que sinto no cor, doce do teu beijo Esse amor que está morando em mim Eu só sei, eu só sei te amar Um beijo faz meu amor, o que sinto no cor, doce do teu beijo Um beijo faz meu amor, o que sinto no cor, doce do teu beijo Um beijo faz meu amor, o que sinto no cor, doce do teu beijo E não dá pra esquecer Ela mandou uma carta, machucou pra valer Na carta que disse ao seu homem, difícil de esquecer Depois que eu li toda a carta, falando sobre nós Por fim, pede pra ligar, quer ouvir a minha voz E assim, ela machucou o meu coração E assim, é que eu amo, ela diz que não E assim, ela machucou o meu coração E assim, é que eu amo, ela diz que não Depois que eu li toda a carta, falando sobre nós E assim, ela machucou o meu coração E assim, é que eu amo, ela diz que não E assim, ela machucou o meu coração Machucou o meu coração E assim é que eu amo, ela diz que não Por que você não veste a sua roupa e sai Esquece de quando a gente fez amor Quando pensei que estava apaixonado Você virava o outro lado e eu Enquanto você dorme eu penso em nós dois Preciso de um alguém pra conversar depois Quando pensei que deu um show na cama Só porque me deu pra esquecer o principal Você foi me perder entre seus dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor E a minha paciência já esgotou Você me percebeu mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Prenocedês.net Prenocedês.net Você foi me perder entre seus dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor E a minha paciência já esgotou Você me percebeu mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Prenocedês.net Eu sou louco por você Nem preciso te falar Eu te quero mais que tudo Basta ver o teu olhar Quero você O teu beijo me enlouquece E me faz estremecer O teu corpo junto ao meu E leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Até o infinito só pra te amar, 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 fazer desse amor meu mundo E sonhar Sonhar Amar, 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 fazer desse amor meu mundo E sonhar O teu beijo me enlouquece E me faz estremecer E me faz estremecer O teu corpo junto ao meu E me faz estremecer E me faz estremecer E me faz estremecer O teu amor que eu vou voar Voar, 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 voar Até o infinito só pra te amar, 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 fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar, até o infinito só pra ti Amar, 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 fazer desse amor meu mundo e sonhar Chama que chama, que chama na pisada, ação é a recupera dos teclados É melhor chorar por amor do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado Eu deixo você que me ama, me der um momento de felicidade Mesmo que depois da alegria se transforme em saudade Eu deixo você que me ama, me der um momento de felicidade Mesmo que depois da alegria se transforme em saudade Eu já cobrei a cara, meu nome e do amor Mas nem eu fiz o estetano acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Então leve-me lá, eu prefiro te arrancar Eu vou pagar pra ver, até um mês que a dor vai dar Só tem que entrar, eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer e amanhã você me deixa Eu não vou desculpar, a vida nem tudo é pra sempre Já quebrei a cara, em nome do amor Mas nem eu fiz, tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Não leve-me lá, eu prefiro te arrancar Eu vou pagar pra ver, até um mês que eu vou parar Só tem que entrar, eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer e amanhã você me deixa Eu vou pagar pra ver, até um mês que eu vou parar Eu vou pagar pra ver, até um mês que eu vou parar Eu tava no fluxo, abstendo ouvindo grau E sabe o que ela quer Pau, pau Ela quer pau, pau Ela quer pau, pau Ela quer pau E disse que tava no fluxo, abstendo ouvindo grau E sabe o que ela quer Pau, 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 pau Ela quer pau, 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 pau Ela quer pau, 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 pau Ela quer pau Eu disse que tava no fluxo, abstendo ouvindo grau E sabe o que ela quer E sabe o que ela quer E essa minha A crise tá feia Todo mundo quebra A crise tá feia A crise tá feia demais No Brasil nem que tem dinheiro É culpa da Petró A crise tá feia A crise tá feia demais No Brasil nem que tem dinheiro A crise tá feia demais 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 O forró tá tão gostoso, não tem hora pra parar Quero ver você dançar, quero ver você dançar O forró tá tão gostoso, não tem hora pra parar Pega essa mulher, joga e pula, joga e pula Desce, desce devagar, esse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga e pula, joga e pula Mexe, mexe devagar, esse jeito tá gostoso Agora encaixa, encaixa, agora encaixa, chega, chega, chega Agora encaixa, encaixa, agora encaixa, chega, chega, chega Eu quero ver você mexer, eu quero ver você dançar Porroca tudo gostoso, não tem hora pra parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Porroca não gostoso, não tem hora pra parar Pega essa mulher, joga e pula, joga e pula Certo e devagar, esse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga e pula, joga e pula Mexe, mexe devagar, esse jeito tá gostoso Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa Mexe, 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 mexe Música 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 Música